Música Em uma época em que o Nintendinho dominava os jogos da Disney feitos pela Capcom Era garantia de coisa boa Não foi diferente em Tico Teco Um jogo de plataforma desenvolvido e publicado pela Capcom Para o Nintendinho em 1990 baseado na série de animação Com o mesmo nome e estrelado pelos personagens da Disney O jogo teve uma boa recepção de público E vendeu aproximadamente 1 milhão e 200 mil cópias pelo mundo A história do game segue o clássico Enredo de salvar a donzela em perigo A atividade comum para os heróis de 8 bits A ratinha foi sequestrada pelo vilão Gato Gordo E sobrou para o resto do grupo se virar para resgatá-la Shippendale Rescue Rangers É um jogo de plataforma com modos cooperativos Para um ou dois jogadores Os jogadores escolhem quais níveis acessam através de um mapa De vários pontos da cidade Cada estágio é configurado com um jogo de ação Side-scroller Onde Shippendale pode andar, pular, agachar, pegar objetos como caixotes, barris e maçãs Para atirar nos inimigos e chefes Cada personagem suporta até 3 acertos diferentes antes de perder uma vida E não há passwords no jogo infelizmente No modo para dois jogadores O play 1 é o chip E os demais rescue hands também aparecem para ajudar Monterrey quebra certas barricadas Enquanto o zíper garante invencibilidade temporária ao jogador quando encontrado JetGat, embora cativeiro do Fat Cat Fornece dicas e conselhos para esquilos em cada estágio Com seu ruedo escolhido vai ser jogado em uma espécie de jardim cheio de caixas Como você é uma criatura minúscula Tudo está em escala maior Você vai perceber como esquilos se move rápido Salta rápido E arremessa caixas com todo vigor Logo vão aparecer inimigos Com cachorro mecânico Ratos que caminham pela rede elétrica Abelhas e outras coisas diferentes Você vai se empolgando com a música E se acostumando com os controles O botão A serve para saltar E o B para levantar e jogar objetos Ao carregar uma caixa e colocar para baixo no direcional O esquilo se esconde dentro dela Podendo ser atingido por inimigos sem sofrer danos Aliás, fique fazendo esse processo o tempo todo Quem se dá mal é o desavisado do antagonista Alguns itens também serão constantemente encontrados As flores e as estrelas são acumuladas para ganhar uma vida extra São 100 flores ou 20 estrelas Para uma estrela brilhante Uma vida é entrar na cena Os esquilos contam com apenas 3 barras de energia Mostrando no topo superior à esquerda da tela Uma noz encontrada vale uma posição de HP A noz brilhante completa toda a energia perdida Estrelas brilhantes também estão escondidas por aí E elas valem uma vida extra Passando do primeiro estágio Os esquilos serão apresentados Ao mapinha onde o próximo poderá ser escolhido As fases serão representadas por letras no mapa Algumas podem ser evitadas Para chegar ao final mais rapidamente Além das fases clássicas de ação side-scroller 2D Que estamos acostumados a ver Algumas fases são verticais Algumas nem sequer tem um chefe no final Outras serão bem curtas Outras recheadas de inimigos E algumas mais desafiadoras Diversidade é o que não falta aqui Seja um esquilo hardcore E passe por todas as fases sem reclamar Jogar com outra pessoa É mais divertido e desafiador Porque a tela não volta E isso não é Mega Man Se o amiguinho ficar para trás Ninguém continua A não ser que seja uma fase vertical Aí o salto é apressado E pode provocar óbico ao companheiro peludo Caso seu co-op seja um noob chato Você poderá simplesmente carregá-lo nessas partes Ou simplesmente arremessá-lo no abismo A seguir e ser feliz Jogar com o cupadre pode ser mais divertido Mas o game fica mais difícil O que não é ruim Inevitavelmente mais lento Muitos flickers vão acontecer também Pelo excesso de coisas que vão se mexendo na tela Os chefes normalmente são bem infantis Aliás, o jogo é bastante juvenil Cada boss tem uma rotina simples E são facilmente derrotados Com três golpes de algo que está perto pelo cenário Normalmente uma espécie de bola de borracha Após cada fase completada Uma rápida fase bônus aparece Onde o roedor terá alguns poucos segundos Para escolher algumas caixas Em um cenário, segundo fontes, interwebcas A caixa central de cima contém uma vida em 90% das vezes Vá logo nela Ship and Dale é extremamente divertido e gostoso de jogar Mas não vejo aqui um salto de fator replay Jogar até fim uma vez pode ser o suficiente Para nunca mais iniciar o jogo novamente Ou pelo menos durante uns longos meses Ship and Dale Rescue Rangers 2 É um lançamento interessante Em 1992 Os lançamentos do Nintendinho Estavam começando a secar Depois que em 1993 chegou Eles eram um gotejamento A Nintendo lançou Um dos melhores jogos do sistema Que é o Kibe Adventure Naquele ano Junto com o próprio Mega Man 6 Da Capcom O Super Nintendo Mega Drive Estava em uma guerra Em grande escala Com títulos da Disney Sendo lançados em ambas plataformas De 16 bits No entanto Por algumas razões A Capcom escolheu lançar Rescue Ranger 2 Para o Nintendinho Em 1994 Não, não me interprete mal É um título decente Mas será para sempre lembrado Como um jogo do tipo E se fosse em uma Super Nintendo Será que seria melhor? O jogo original é lembrado com carinho Como um jogo de plataforma sólido Que era como uma experiência cooperativa Capturou bem a essência do desenho animado E dos pequenos esquilos Em um mundo grande Isso criou muitos cenários De plataformas criativos E foi um pouco longe demais Para o lado fácil Mas foi divertido enquanto durou Rescue Rangers Não tinha muita popularidade de DuckTales Mas o que tinha A história de Rescue Ranger 2 É igual ao primeiro A mecânica é idêntica A história é semelhante E fora seus novos níveis Isso poderia ser facilmente confundido Com seu antecessor Rescue Rangers 2 É um tipo de sequência Interativa Normalmente lançada Um ano após o original Exceto nesse caso A Capcom esperou 4 anos Em 1994 E já estava ansioso Pelos novos consoles de 32 bits E esse é um jogo sólido E tudo Mas não acho que alguém Estava pedindo Por uma última aventura No Nintendinho Embora essa seja uma sequência Ela recapitula muito Terreno familiar Os níveis Não são apenas Extremamente semelhantes Aos primeiros do jogo Mas também De outros títulos da Capcom Os esgotos Pareciam ter sido Arrancados direto De Dark and Duck A mansão assombrada Também Parecia ser deslocada Tito isso O nível de level design É mais forte dessa vez Apesar de sua familiaridade Os poucos desvios laterais Como a sequência De carrinho da mina No mundo ocidental São bons Se houvesse mais deles Esse poderia ter sido Um título mais forte Infelizmente Rescue Ranger 2 Perde um dos melhores aspectos Do primeiro jogo Você não pode mais escolher Sua rota Esta é uma aventura Longa e linear Eu acho que você pode Argumentar Que isso torna a história Mais forte Mas ninguém está jogando Isso pela história Você pode enfrentar Os três níveis finais Do jogo Em qualquer ordem Mas isso É um pouco consolador Como resultado A progressão linear É um grande golpe Para o valor De repetição do jogo Foi divertido Escolher o caminho diferente Em uma nova peça A maioria Praticante de plataforma Agora você derrotou Fat Cat Não há razão Para voltar novamente Você vencerá Fat Cat em pouco tempo Pois Mais uma vez O jogo é incrivelmente fácil Cada nível É embalado Até o teto Com caixas Que você pode ser jogadas Por um lado Faz sentido Mas são as únicas armas Ao mesmo tempo É excessivo E desnecessário Os níveis também Estão cheios de inimigos E você também Torna uma abundância Questionável Coletar emblemas Do Rescue Handels Aumentará Sua barra de vida O que não seja necessário Combinando com frequências De vidas extras Você nunca morrerá E se isso acontecer Eu questiono Por que você joga videogame Uma área que faltava seriamente No jogo anterior Eram as batalhas Contra chefes Elas eram tão simples Que eram um insulto Eu entendo que o jogo Era voltado Para o público mais jovem Mas vamos lá A Capcom realmente Intensificou Com Rescue Handels 2 As lutas contra os chefes Apresenta um desafio É... Decente agora Seu ponto fraco Nem sempre está visível E as vezes Você terá Que correr risco Para criar uma abertura O chefe do futuro world Pilota um guindaste De construção Com uma bola de demolição Protegendo Você terá que passar Correndo pela bola De demolição Dos segundos antes Dela cair E atingir Enquanto o guindaste Ainda está em movimento Algumas caem Se você evitar O primeiro chefe Por tempo suficiente Ele se auto destruirá Mas há mais acertos Do que erros Especialmente No confronto final Contra Fat Cat É meio difícil Fazer uma avaliação Final De Rescue Handels 2 Este Não é um jogo ruim Longe disso Em 1994 O desenho Já havia terminado Há muito tempo E quase todos Os jogadores Que mudaram Para os 16 bits Rescue Handels 2 É um jogo sólido Mas você também Não perderá Nada especial Se não jogá-lo Bom Vou indo nessa Não deixe de curtir E compartilhar o conteúdo Do canal Vejo que tem bastante Gente que assiste os vídeos Mas não está inscrito No canal Galera Bora clicar em Se inscrever Ativar o sininho Para receber todas As atualizações Do canal E valeu Falou Até a próxima Fique com Deus Fique com Deus